Tiago, um menino ótimo, de uma ótima família, pais tão dedicados. Era um tantinho indisciplinado, Tiago. Tive que usar alguns truquezinhos, tirar algumas cartas da manga. Tenho certeza que Tiago jamais esquecerá a irmã Angélica. Tive que usar alguns truquezinhos. Tive que usar alguns truqueinhos. Tive que usar alguns truqueinhos.